Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Random Games falando hoje, tá dizendo pra vocês Mais um vídeo, está hoje Daí fala o ordem galera, e vamos continuar Então a gente parou, o último episódio Teve muita, mas muita ação Que eu quase até morri, então vamos avançar aqui Nessa tumba que a gente conseguiu abrir Ah que maravilha Morreu, muito bem Ô caralho Morreu Então ali eu tenho o caminho pra subir E esse caminho aqui é o que? É pra passar, acredito eu É pra passar, mas ali não dá pra subir Eu vou subir aqui, então Tem que explorar, mano, não adianta O que temos aqui? Ah, nada Passa batido, vocês sabem né Não esquece de deixar o like aí galera Se inscrever quem não for inscrito É vídeo todo dia Não tenha medo Nós temos um trato Você prometeu me ensinar sua magia É aquele cara Aquele Jedi, né Tá em busca de magia Poder O que é isso aqui Sentir eco Minhas irmãs mortas Esse homem prometeu Esse homem prometeu que teremos nossa vingança Mas somente se eu ensinar nossa magia Me perdoe Me perdoe Vou me aliar ao Malicos Rapaz Tá por isso Agora eu entendi Esse cara Eu sabia, cara Eu tava desconfiado desse velho Desde o começo É aquele velho que tem dois sabres de luz Vermelho Sabia, cara Será que a gente vai encontrar ele aqui? Não sei, o último episódio Ele tava aqui em Datumil Último episódio não Última vez que a gente tava aqui, né Ela tá sem mágica Calma Malicos falou muito também Taron Malicos fez parte da minha ordem Mas o que ele é agora eu Não faço ideia O que eu sei é que ter um sabre de luz Não faz de você um Jedi Então o que faz? Éramos guardiões da paz Fomos traídos por quem protegíamos Caçados pelo Império, eu Talvez seja um dos últimos deles Eu era uma criança quando eles atacaram Um guerreiro de metal carregando isso Avançou sobre nós E eliminou o meu povo Será que é o General Grimvus? Até eu ficar sozinha Ele falou de metal Será que é o General Grimvus, mano? Eu sei muito bem como é perder tudo E o Malicos errou em usar isso contra você Não temos que ser inimigos Vai precisar disso Vai precisar disso Ela vai lá de novo Estarei observando Vamos dar fora daqui O Malicos está à frente Você ainda pode voltar? Não dá Muitas vidas em jogo Mais de quem? Inocentes Crianças sensitivas Você acha que tem que entrar Tá bom? Olha Deixa eu acabar de falar Mano Ela falou Homem de metal Pode ser que seja o General Grimvus Aquele robô de 4 braços Que usa 4 sabres Pode ser Porque tem referência A guerra dos clones Oh, rapaz Meu amigo, eu nunca fui te recuar da busca por conhecimento Uma passagem Falei que nada passa batido Uma coisa terrível aconteceu aqui É, um massacre Eles mataram sua espécie E sua busca por poder Local de sepultamento Caralho, isso aqui é gente morta, mano Que isso? Ih, deve ser boss, mano E é ele Rapaz Málicos, bem-vindo Veio começar o treinamento O que te atrai nessas ruínas ao ponto de arriscar a vida? Eu te pergunto a mesma coisa Há poder nelas? Além da compreensão dos Jedi Poder que eu controlo Eu posso te oferecer o mesmo Você não entende? Eu não estou interessado em poder Eu quero restaurar a ordem Restaurar a ordem Jedi A pobre tomo Ela acabou Ela caiu muito antes do expulgo Ela caiu, sufocada pela tradição Surda pelas glórias passadas Cega pela guerra incessante Talvez Mas nunca acaba, Málicos Estamos aqui agora Podemos aprender Reconstruir a partir dos erros Jedi aprendem Não há futuro para eles Por que você não vê isso? Está na hora de algo novo Você e eu Podemos construir algo diferente Algo bem melhor Não Então, Dadomir Será o seu túmulo Ah, mano Dois sábios contra um é foda Vamos lá, então Ih, rapaz Ele não aceita magia, não Fodeu Não adianta se esquivar Ah, não? Tá vendo que tem uma barra de estamina ali Tá na metade Isso Muito bem Então ele tem estamina Eu tenho que bater nele Até a estamina dele acabar Minha mente é afiada Caralho, maluco Toma Muito bem Eu gosto de saber se eu vou aguentar Até o final Porque ele está brabo, mano Não adianta se esquivar Muito bem Toma É, está sendo o boss mais difícil Mais resistente Vem, Padawan Eu tenho foco Toma, toma Ah, mano Eita, que isso? Não sabe ele ficar rodando? Vem lutar Como assim, cara? Isso, cara Não adianta se esquivar Ataque golpudo ou morra Caralho, maluco Só está adiando o inevitável Eu tenho que prestar atenção Isso não foi nada Muito bem Vai, vai Os movimentos dele Tá difícil de prever Tá sendo o boss mais difícil Ah, cara Jedi imprestável Só covarde, Spot Muito rápido pra você Ah, eu esqueci que ele bate duas vezes, cara Complicado Ah, não Pedra É, está sendo o boss mais difícil Hum, bem mole Amigão Outro estimulante Ah, você é bem rápido Mano, que isso, cara Isso, toma Eu errei ao pensar que ficaria ao meu lado Rapaz, ele usa força Você não tem direito Não tem direito à torre Não tem direito à magia Levante, Calcasts Você não morreu ainda Ah, é, cutscene top Não adianta se esquivar Carmo Mal senti isso Bate de novo Isso Agora entendi como enfrentar ele Calma, que eu também tenho Eita, fodeu Caralho, maluco Vamos, vamos Isso Não, fiz merda Ah, sério Isso, cara Muito lento Ah, cara Ela está ajudando ainda, cara Eu sobrevivi à coisa pior Ah, não Muito bem Ajuda a mulher Não adianta se esquivar Só está adiando o inevitável Ah, não Não Ajuda a mulher Ajuda a mulher Não vai me vencer Aff, mano Ele é muito forte Nossa Ah, não Fodeu Caralho, maluco Caralho, maluco Porra Ele que eu preciso de life Isso Acabou o meu recipiente Ah, não, mano Vai, vai Última chance Eu estou sem Vai, Fui Yes Bem feito Mano Que luta, meus amigos Que luta Mano Que episódio Meus amigos Que luta Mano Foi o boss Que me deu mais dificuldade Eu passei mal Eu estava sem cura Nem uma ali Mano No final Os criadores Dessa tumba O Zepho Criaram um objeto Chamado o Astrio Ele abre uma câmara Num planeta distante Dentro tem uma lista Das crianças da galáxia Sensitivas à força Mas o Império Também está atrás dela Que Império? O Império O que está exterminando Sensitivos à força Para que ninguém Fique contra ele? Então não vai demorar A chegar em Datumir Assim como a guerra Vou te ajudar A encontrar o Astrio Muito bem Ah, Meditação Maravilha, cara Que episódio Sinceramente A gente era Para ter obtido Mais habilidade Esse boss Era para ter Obtido Ter dado Três barras De XP Então vamos ver Essa habilidade Aumenta Os danos Do Sabre de Luz Cai Confere Desfere Ataque Especial Não Isso aqui Não é interessante LB Não Cara Isso aqui Seria bom Mas eu vou guardar Para ir para o último Que aumenta A força do Sabre De Luz Isso é importante Mas também tenho culpa Porque eu ignorei Muito inimigo Cara Eu ignorei Muito inimigo Vamos continuar Então Vamos ver O que nos aguarda Mano O jogo está Muito bom Cara As lutas As cutscenes Estão muito bem feitas Ah Mano Mais tumba Eu não gosto de tumba Cara Tem que ficar descendo Subindo Aí volta Tem que resolver Puzzle O que aquilo ali é É o Astrio Finalmente achamos É Então é real Meryn Essa pode ser a chave Para a próxima geração De Jedi Fico feliz por você E seu Jedi Mas nada Pode trazer meu povo de volta É Depois do expurgo Eu fiquei sozinho Por muito tempo Escondido E eu Tinha medo Que descobrissem Quem eu era Ou O que eu era O que mudou Um grande amigo meu Me disse Para eu sair E encontrar Meu lugar na galáxia E você escutou Bom Não Mas A vida tem um jeito Engraçado De te fazer Seguir em frente Agora eu estou aqui Onde eu menos esperava Um caminho Um caminho na frente Eu vou com você Você vai? Eu passei anos Esperando por uma chance De vingar minhas irmãs Eu cansei de esperar Eu quero lutar ao seu lado Sabe As irmãs da noite E os Jedi Não viajam juntos Mas Sobreviventes Se adaptam Gostei Que a sonora boa História boa Mas ela tentou Matar a gente Tá É galera Que episódio De recuperar A Astra Da tumba De Kogete Assim que se fala Eu vou ter que ir Para onde? Ah mano Tem que voltar Tudo Eita Obedeão Outro Imperador Muito bem Vamos vazar Mano Aquele boss Foi muito chato Eita Abre Câmara Voltar A nave Mano E tem Cheio de Monstro Aqui Não tem como avançar Agora tem Você ergueu aquelas outras também? Claro Caralho Caralho Nossa Mano 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 Esse bicho É realmente Muito chato Corre 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 Mano Morreu Ah mano Esse bicho Morre Batendo Eu não vou Poder nem Descansar Porque se Descansar Eles voltam Mas eu acho Que eu Obetive XP Por isso Que eu Voltei Aqui Árvore De habilidade Exatamente Deixa eu ver Se agora Eu posso Posso Aprender Agora Meu sabre Dá mais dano Era tudo Que eu Precisava Vem Não Camina Por aqui Não Pela Frente Eu vou Tentar Ignorar Os inimigos Mas vocês Viram Que eu Não Ignorei Eu ganhei XP E evolui Vamos Meter o pé Daqui Então Tem que Voltar Para a Nave Muito bem Aqui eu vou Meditar Porque olha Meu life Eu não sou Bobo Então Vamos Dar uma Descansada E continuar Não sei Se esse episódio Ficou longo Deixa eu ver Não Dá tempo Não esquece De deixar o like Aí galera Comentário Que vocês Estão Achando Não Tá Muito Top Agora Tem que Para a Nave Se não Acontecer Nada Interessante Eu vou Cortar Voltei Galera Vamos Lá Vamos Lá Vamos Meter O pé Daqui Já Estamos Chegando Na Nave Os bichos Estão Seguindo A gente Quase Eu caio Ali Embaixo Chegamos Na Nave Ué A gente Chegou Na Nave Aí Ela Tem Que Entrar Aqui A gente Já Vista A Porta Você Achou O que É O que Tá Rolando Aqui Quer dizer Que Eu Vou Junto Sério Cris Essa É A Mery Irmã Da Noite Seu Medo É Desnecessário Eu Não Teria Achado Astrium Sem Ela Derrotamos O Málico Juntos Eu Confio Nela E Nós Em Você Terá Que Merecer Ela Tá 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 Pode Sentar Se ela Não Tentar Nenhuma Gracinha Bem Vinda Agora Gostaram Ela 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 Muito Suspeita Eu Não Entendo O que Você Diz Muito Bem Uma 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 Nova Aliada Ela Ajudou Na Batalha Né Beleza Ué Ih Rapaz Será Que Vai Ter Um Diálogo Aqui Agora Tem Que Pra Onde Vamos Ver Pra Onde A De De Novo Esse Planeta Cara Bugano Partiu Bugano Então Artilharia Pesada E Andadores Por Todo Lado A Gente Não Sabia Que Era Uma Central De Produção De Andadores Sigilosa Local Secreto Lá Estou Eu 50 Metros Sobre Essa Coisa Eles Estão Gritando Prestes Abrir Fogo Esse cara É muito engraçado Mano Desculpa A Gente Não Sabia Os Sensores Estão Desligados Meu Copiloto Tá Doente Eu Sabia Que Ele Ria Não E Ele Ficou Serião Mano Mano A História Tá Muito Boa E Assim Cara Eu Fico Decepcionado Porra Star Wall Um Universo Tão Grande A Gente Tem Que Ficar Indo Voltando Em Planeta Você Consegue Um Ela Tem Razão Ei Alguém Tá Com Fome Eu Tava Pensando Em Fazer Uns Bifes De Escasso Desculpa Eu Interrompi Não Capitão E Não Teríamos Chegado Até Aqui Sem Você É Sério Cris Obrigado Ei Tô Torcendo Pra Você Entrar E Pegar Aquela Holocron Tem Certeza De Que É Algo Que Deve Encontrar Como Assim As Crianças Dessa Lista Se As Tirar De Casa Para Serem Treinadas Como Jeddah Elas Não Vão Ser Caçadas Também Ele Tem Que Ficar Bem Longe Das Mãos Do Império Vai Ajudar A Por Um Fim No Império Mudança De Planos Estamos Chegando Gris Meu Bife É Mal Passado Tá Bom Agora Falou Minha Língua Bogano Queria que Estabou É Um Universo Muito Grande Cara Ó A gente Voltou Para Primeira Fase Mano Eu Poderia Ter Mais Planetas Né Cara Ficar Indy Voltando Em Planeta Não Uma Coisa Assim Legal Mas Vamos Lá Cara A gente Voltou Para Primeiro Planeta Cara Isso é Louco Tem Alguma Coisa Muito Errada Com Esse Lugar A Energia É Diferente Aqui É Bem Diferente De Datomir Sim Datomir É Complexo Seu Poder Antigo Emana Das Sombras Bogano Parece Mais Simplice E Ainda Assim Não Consigo Entender Bogano É Especial Os Zé Construíram A Câmara Aqui Por Um Motivo Onde Seu O 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 mundo parece pequeno quando você está preso no passado. Penso que vou gostar da minha estadia na mancha. Cara, olha aquele bicho ali lá atrás. Será que a gente vai enfrentar aquilo, mano? Deixa eu te falar com ele aqui. Espera aí. Eu sei que você está quase pegando esse holocron. Legal, você lembrou. Você veio junto? Ah, não, que é isso, de jeito nenhum. Eu só queria dizer, sabe como é? Essas crianças que temos que encontrar, Elas têm sorte de ter você. Sorte delas terem a gente. Estamos juntos nessa gris. Eu ia estar mentindo se dissesse que não esperava isso, porque você sabe que elas vão precisar mais do que alguns truques. Ah, é? Orientação prática, exemplos inspiradores, alguém para admirar. Você sabe, pilotar uma nave é uma arte delicada. Mas só se eu tiver por dentro. Vou lembrar disso. Que bom, que bom. Tá legal. Boa sorte, amigo. Tô bem, hein? Vamos ver o que ela vai falar. Cal, tem um segundo. Você passou por muito para chegar aqui. Mas a câmara ainda é um mistério. Cordova deixou o holocron lá dentro. É isso que importa. Eu tenho que pegar. Cordova dificultou esse teste para protegê-lo. Tá preocupada comigo? Eu não quero treinar esses jovens todos sozinha. Vou ficar bem, sério. Além disso, o BD tá comigo. Eu sei. Só tenham cuidado. Isso pode ser diferente de tudo que já enfrentaram. Valeu. Nós dois... Estamos prontos. Cuidem um do outro. Muito bem. Deixa eu ver aqui. É, não tem objetivo, né? Deve ser aqui a parada. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau.